Olá a todos, aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo E hoje teremos o final dos Dragões de Ara e aglomerado NGC 6193 Show de bola! Então já bora observar como ficou o resultado do vídeo passado E como ficou o resultado do processamento, o primeiro processamento dessa nebulosa e aglomerado que eu fiz Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações Bora lá! E se você ainda não conhece o livro, qual telescópio comprar, vai estar na descrição do vídeo O link da editora e o link da Amazon, você pode adquirir o livro E esse aqui é o original pessoal Como sempre, eu já comentei no primeiro vídeo dos três vídeos Que sempre a nebulosa no T13, o telescópio 13, que é um Takahashi Sky 90, de 90 milímetros Sempre as nebulosas ficam magentas Isso aqui é tudo magenta pessoal, tudo magenta E a imagem também é muito magenta O que não é magenta é amarelo Que não é magenta é amarelo Bora ver como ficou o processamento daquela época que eu fiz Eu acho que ficou ruim Se não me engano ficou ruim A época de 2018, se não me engano 2017 Olha pra isso pessoal Olha pra isso Mas é um processamento válido É um processamento válido Eu nesse processamento eu exagerei em tudo Olhe pra essas estrelas Tota muitas com a exposição muito elevada Muito exagerado as estrelas E as estrelas estão super amarelas Tem amarelo em tudo O que não é amarelo é azul Olha o que é azul Onde tem um pouco daquela parte nebulosa Tá muito azul Tá muito estranho Dá pra ver bolsões de luminosidade estranha Parece que tem um filtro Meio leitoso em toda nebulosa Todo aglomerado também Tudo em tudo Tá muito estranho Muito estranho mesmo Ficou nada legal Essa nebulosa ficou horrível Não ficou nada bom Então meu primeiro processamento ficou muito ruim Bora ver o do vídeo passado Antes a gente tem que ver esse daqui O original Pra mim Pra mim pessoal Eu exagerei um pouco nas estrelas Eu exagerei um pouco Um pouco até médio Um exagerado médio Por que pessoal? Tá meio ruidoso Como assim? As estrelas estão formando Um ruído sintético Se a gente pode dizer assim Um ruído sintético Como assim Vitor? As estrelas estão pontuais Juntando Os vários pontos Parece Ruído Parece um ruído Ficou bem estranho Mas bem melhor que o outro O fundo de céu tá perfeito Tá bem legal Onde tem pouca estrela Tá legal Mas onde tem muita estrela Como essa região aqui da nebulosa Ficou bem estranho E essa cor avermelhada Ficou mais estranho ainda Então dá pra melhorar Aqui ficou legal pessoal Aqui essa região aqui ficou bem legal Aqui bem legal Essa região da nebulosa Que não ficou nada legal A gente poderia melhorar em vários aspectos Vários aspectos Principalmente não abusados das ações A gente utilizou muitas ações E piorou E danificou a imagem Danificou a integridade da imagem Não ficou ruim Não é isso Mas não ficou muito bom Ficou razoável Nem bom Nem bom eu dizeria E é isso pessoal A gente tem que Sempre questionar Não Não tem um senso crítico Pra dizer se tá bom ou não Com nosso próprio trabalho Nosso próprio processamento Por isso Que sempre que te processa Sai de um jeito diferente Então Sempre vai ser assim Essa foi a primeira Essa que melhorou bastante Se eu fosse agora Eu observasse Esses erros Eles são erros São falhas E reprocessar novamente Não vai ter tantos Erros iguais Provavelmente pode ter Outro erro Outra falha Mas não vai ser igual E é isso pessoal Já deixe seu gostei Se inscreva no canal Clique no sininho E se você ainda não conhece O livro Qual Telescópio Comprar Vai estar na descrição Do vídeo O site da editora E o da Amazon Valeu pessoal Esse vídeo foi só pra Só pra mostrar O resultado Dos dragões de Ara E o aglomerado NGC 6193 Valeu